Salve galera, Bodeu aqui na área trazendo pra vocês, se você não mora em uma caverna você sabe que saiu Tortarugas Ninja novo Estamos fazendo uma long play completa até zerar duas fases por vídeo, então estamos no sexto clear, aco seis, vamos pro oito e o nove Não, nossa, sei contar muito, sete e oito Então, se você não é nosso inscrito, por favor, se inscreve aí, arrebenta o like, o botão de inscrever-se Dá o sininho pra receber todas as nossas notificações e deixa aí o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho E vamos que vamos com esse rato muito louco aí, o Mestre Splinter sentando porrada em todo mundo E sabe o que o Mestre Splinter sabe? Ele sabe que na descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Discord Pra você ficar por dentro de todas as novidades Bom, isso é tudo por hoje A menos que queiram uma revanche Então, bora! Beleza, galera, voltamos com o Mestre Splinter Ah, na máquina do Tartaruga Ninja tinha o corpo do Crank Eles estão tentando remontar aí o corpo do Crank Special Request Unlocked Nossa, mano, uns lanceiros Droga! Beleza Beleza Alguém ficou sem televisão ali, né? O Mestre Splinter Take this Meu golpe secreto, golpe da antena, seus... Kawabanga Uh, achei que eu ia conseguir fazer o pulo Essas sessões de plataforma, mano, elas são muito ruins, velho Eu tenho dificuldade com elas Tipo, tem que se aproximar no momento certo Bater no momento certo Ó, que nem aqui, ó Ainda bem que eu só perco vida só Não... Não perco, tipo, a vida É só uma quantidade de energia ali que eu perco Por cair nos buracos Take this This, ha! Aí, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo perguntando-se assim Pô, esse Tartaruga Ninja é tão bom quanto o da máquina lá do Tartaruga Ninja 4 Sim, tão bom quanto Sim, tão bom quanto Caramba, dá pra soltar tipo um especial Atrás do outro, mano Ah, aqui já tá quebrado Saco Cara, mas tem algumas coisas que são melhores até do que o do Tartaruga Ninja 4 O gráfico não tem que se discutir porque, mano, tem o Mestre Splinter, mano Tem o Mestre Splinter e tem a April O'Neil, são dois personagens novos Movimentações únicas, aparentemente Meu da puta, mano Agora eu te peguei Não vi a movimentação dos outros ainda Mas aparentemente são únicas Ou são combinações da mesma, mas mesmo assim estaria de bom tamanho É... Droga, mano Você tem animações muito fluidas Gameplay nova Referências do... Do primeiro Tartarugas Ninja Do primeiro não, né De todos, na verdade Primeiro, segundo, terceiro e quarto Tem referência Até com os chefes reaproveitados aí de maneira muito legal Ninjitsu Strike Ninjitsu Strike Ô, louco O que é muito bacana Filha da puta É, os personagens aqui, os carinhas que você bate estão ficando cada vez melhores Que isso, mano É o morcegão, tio Agora eu vou enfrentar Bebop e Rocksteady em uma falada só Eu vou enfrentar Bebop e Rocksteady em uma falada só Droga, mano Beleza, consegui evitar Beleza, não perdi a vida E já estamos com o padre de novo Muito fofa Muito de boa esse joguinho, mano As músicas também são muito boas Mano, tudo é muito bom nesse jogo, velho O hype se paga É muito top O jogo é muito bom Animações únicas Pixel art Na verdade não é pixel art, né São sprites, mas mano Tudo muito bem feito com carinho A dificuldade é Equilibrada no normal Tá dando pra ir de boas Agora Panic in the Sky Manhattan Skyline Bora Eu digo bora Tela bônus de novo Odeio E ó Mesmo aqui Eu não tô no nível desses caras Eles tão mais alto que eu Filho da puta Olha lá Ah, que legal Legal Ele jogou o cara no chão com um bagulho de judô No próprio veículo, tá ligado Só no videogame mesmo Safado Nossa Cara E cada vez vai ficando melhor, mano Olha essa música cantada, velho Que bagulho incrível, mano E essa música não existe, tá Ela só tem a Ela foi feita pro jogo Ela só tem a pegada Das mo... Ah, não Filha da puta Ela só tem a pegada Dos tartaruga ninja Lá do desenho Do desenho dos anos 90 Ah, legal Agora tem torpedos Torpedões campeões Olha que bagulho chato, velho Olha que bagulho chato, velho As vidas são bem generosas Vamos ter que ver no hard isso aí depois, né Quem sabe em live Seria uma boa jogar isso aqui em live Pega a pizza Preservei minha vida Preservei minha vida E agora? Pode dar boi não, mano O dirigível das tartaruga ninja Lá no fundo, mano São umas coisas que, tipo Não apareciam no... No outro jogo, né Todos os veículos Das tartaruga Tem... Mano, a indústria, tipo Pintou e bordou com isso, mano Vendia carrinho Aeronave Bonequinho, velho Quem viveu o hype Das tartaruga Viveu, mano E vivas até hoje Muito rock and roll, mano Olha lá, velho Eles estão modificando mesmo A estatua da liberdade O bagulho ainda tá lá Peraí, soltou o bagulho, mano Soltar, né Caralho, não pegou O maluco mesmo Beleza Foi bem fácil Esse aqui Bem fácil Bem fácil Boa, Messi Splinter Messi Splinter Chutando traseiros Aqui na nossa série E a gente vai ficando Por aqui Vamos ficando por aqui Vamos ficando por aqui, né Se você gostou desse nosso vídeo Muito obrigado aí Por me acompanhar até o final Já arrebenta o botão De inscrever-se Badala o sininho Deixa aí seu joinha Faz o serviço completo Eu vivo o meu sonho E vocês me ajudam A fazer parte E são parte desse sonho Que eu quero me tornar Um grande youtuber Então bora que bora, galera Rumo aos 300 inscritos Aos mil inscritos E a um milhão Vamos que vamos Galera, muito obrigado O meu nome é Bodão Fique com Deus E até a próxima